Música 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 Tant silenci no leque Mou rejuifim no lavi Ki mwete kot mo soti Kote mo pialei si lo la ter Mo sillone mo passé Po mo comprend mo l'avenir Mo mémoire li éclaté E to lamou mo sel souvenir Di a moira enko Ki manier te conte en moi Di a moira enko Tu tendres si to l'edon moi Di a moira enko Ki mo speciale pou toi Di a moira enko zesi Po moito fino do la vi Música Di a moira enko Di a moira enko Ki manier te conte en moi Di a moira enko Ki manier te conte en moi Tu tendres si to l'edon moi Di a moira enko Ti tendres si to l'edon moi Di a moira enko zesi Po moito fino do la vi Tu tendres si to l'edon moi Di a moira enko Ni a gio ganier a isso Si to l'edon moi Mi place yo Nie funivers si to l'edon moi Y soft jeje Tu tendres si to l'edon moi I tu tendres si to l'edon moi Ubl母 Scotland Po moito Em tudo o que me faz, em tudo o que me diz Em meu coração, meu desejo, em todos os braços, meu bonheur Me torne-toi, minha confiança, rend-me secret, meu silêncio Fale-me redécouvert, amor bondiado em meu deserto Dzać-me mencionar, que man terrPP me conta em mim Diz-me 언ora que esperança do meu carago Diz-me enquanto que tenho especial para você Diz-me 어디 você pode até out Cara minha confiança, que nem solidão do seu celular Diz-me-me encore Como te conto em mim Diz-me-me encore Que você me deixe de me Diz-me-me encore Como você quer te ver E diz-me-me encore Que você quer me ver Diz-me-me encore Diz-me-me encore Diz-me-me encore Como você quer te ver Diz-me-me encore Que você quer me ver Diz-me-me encore Diz-me-me encore Mãe do peão do la vida Dis-a-moi encore, dis-a-moi encore, dis-a-moi encore